E aí louco, preparado para mais um vídeo do Los Contes Customs, se liga que desse vídeo tem muita coisa, desde uma cidade perdida até um passeio no meio das Indians, e para completar, olha aí, vamos ver também a BMW, tem um programa muito legal, se liga aí que vai começar. E aí louco, vai começar mais um vídeo do Los Contes Customs, um oferecimento, American Garage, Bros Bikers. Está um cenário diferentão, sabe o que tem aqui atrás, um monte de Indian, cara, eu vim no lugar aqui para a gente mostrar um pouco de Indian para vocês, que a gente fica com aquela brincadeira de Indian, Harley, não sei o que, cara, eu vim aqui para mostrar um pouco de Indian, Indian, segundo o Arthur, as irmãs mais velhas da Harley Davidson. Enquanto eu não vi aqui na Garazas, os V-India, o Arthur me trazer aí, e ficar babando, babando, puta, cara. Tem Harley também, tem Harley. Tem Harley também, tem Harley também, tá? Harley, Harley, F-Royal e cadenciado Indian Motorcycle. Agora não, em India eu acho que vocês são os caras mais especializados aqui, os caras, porque você consegue arrumar tudo aqui em India. Essa é a mais completa que nós temos, a gente chama de tipo 3, né? Aí olha de bengala, frente, linhas hidráulicas, combustível, ginezação dos caras. Quer dizer, está toda checada, sai daqui, toda checada. Toda checada, essa é a mais completa que nós temos. Quanto tempo tem a Garazas já fazendo? 4 anos, agora em outubro faz 4 anos, 4 anos que a gente está aberto. 4 anos que vocês estão abertos, 3 anos de credenciado índia. Praticamente, é. Logo que a gente abriu em outubro de 2020, em dezembro de 2020 saiu o credenciamento da Índia. E tudo isso começou porque você tinha paixão pela Índia. Na verdade a paixão começou pelo meu irmão e o Harley. Um gostava de Harley, outro gostava de Índia. E aí a gente começou, a gente ia fazer o Garazas para carro antigo. E aí depois surgiu, o meu irmão teve a ideia, por que não uma oficina de motos custos? E a gente falou, puxa, legal, vamos fazer também. Aí os carros acabaram ficando como hobby, porque o espaço acabou ficando pequeno. E aí agora a moto. São as 4 marcas que a gente acaba sendo especialista e a Índia credenciada. Índia credenciada. E a Motorino também. Motorino fazendo as scooters. É um dealer oficial, a gente tem um ponto de venda, nosso container lá é dedicado para eles. Aqui a gente está fazendo outra revisão também aqui. A gente também está fazendo uma revisão. E faz igual de moto mesmo, também a gente monta tudo. A gente monta tudo. Isso aqui é a TIF. E aqui as Scouts. E aqui é Scout Bobber. Qual que é essa? Essa peça original, todas da Índia, original, vem via Polaris. Conhece todos os problemas da Índia? Todos também. Tem muito? Não, tem muito. Se tiver algum problema, manda para cá. Você conserta. O único problema é pagar a conta no final. Não tem jeitos para tudo. Mas é só vir aqui que o serviço é top. É, eu acho que para quem tem Índia, cara, eu acho que não tem oficina mais especializada. Como é que você? São credenciados. A gente é credenciado. A gente é uma concessionária. A gente só não vende moto, zero quilômetro e vestuário. É a única coisa que a gente não pode fazer. Entendi, mas a parte técnica... A gente tem scanner da Polaris, ferramental especial da Polaris, manuais da Polaris, as peças originais da Polaris. Ferramentas, tudo. Ferramentas igual a concessionária. Igualzinho a ela na época da concessionária. Aí, ó. Então já fica a dica, hein, velho? Aí, eu quero saber quem tem uma dessa aqui. Eu estou vendo duas. Essa aqui é do Flávio, cara. É uma Tiff Classic. Quantas motos dessa tem aqui no Brasil que você sai, né? São poucas, viu? Dessa cor aqui até hoje, eu vi pelo menos acho que umas quatro ou cinco que passaram aqui com a gente. Dessa cor, né? Dessa cor. Dessa cor, né? Índias, no total, foram vendidas mais ou menos mil motos. Mil? Mil. Sendo Scout umas 600 e dos outros modelos, 400. Então, se tiver umas 20 dessas, é muito. Essa, por exemplo, é a chassi número um. Essa é a chassi número um? Número um. Número um. Número um. Número um. Número um. Essa é a chassi número um de 2017. É a primeira. Então, essa você não vende nem... Essa vai ficando pro museu. É. Mas tem uma igual pra vender aqui, ó. Tem uma igual. Tem uma igual pra vender. Vai entrar essa pra venda aí, ó. Aí, ó. Surgiu uma irmã gêmea aí. Cara, é muito louco o acabamento. Eu vou mostrar pra vocês aqui atrás, ó. Ela é toda afichadona, cara. E o motor dela é o mesmo motor da Roadmaster. Igualzinho. É o motor Thunderstroke, 1.800 cilindradas, né? Uhum. É bem... Bem legal. É excelente. Eu sei... Me recordo que parece um carro antigo, né? Parece um Cadillac. É. Essa mistura de cores aí. Sai do... E essa aqui tá remapeada, cara. A gente acabou de saber que faz remapeamento aqui. Então, eles têm uma parceria com uma oficina de remap. E aí, você traz sua Indian pra cá. Traz pra cá que ela vai sair remapeada agora. Já sai prontinha, né? Já sai prontinha aí. Cara, peguei no pulo. Peguei no pulo, velho. Olha aí, ó. Eu sou eu, eu sou eu. É, o que você tá fazendo aí, velho? Eu sou eu. É, né? Não gosto de poder comparar. Hum, não sei. Deixa eu ver. Se der risada é porque gostou. Combina comigo? Cara, deu até vontade de comprar uma Indian, velho. Mas já passou. Essa aqui é a Chief Vintage. Essa aqui é a Indian Chief Vintage. Ela é diferente, tá vendo? Ela tem roda raiada. É. Ela já vem com os faróis auxiliares. Ela vem com bolha. E aqui, ó, observa na outra que essa vem cromada. Ali vem preto. Já vem preto. Porque essa é de entrada. Essa é de entrada da linha Thunder Stroke. Essa, entendi. E a Vintage já era um plus a mais. A Vintage é a única que vem com roda raiada. Aham. Provavelmente próxima igrejinha, não é só índia. É dia da índia. Então, quer dizer, vamos ver se a gente consegue reunir os maiores, os maiores números de índias do Brasil na igrejinha. Vai, parei lá. Vai, ó. Se for uma sete, acabou. Se a gente tá sorteando essa moto, você pode concorrer ao sorteio comprando o nosso curso de vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Você vai comprar um curso de vídeo pra fazer vídeos em motocicleta e vai concorrer ao sorteio dessa moto, a Street Glide CIVI-O, top das tops. Estágio 2, toda equipadinha, 2015, bonita demais. Eu acho que vale muito a pena. Perde essa oportunidade, não, porque a moto é show de bola. É, cara, o sabadão não tá fácil, não. A gente sai com o Cezinha. Onde ele faz a gente vir? Aqui, ó. Ó. Ele que falou. Olha lá, quando chegamos aqui na porta desse lugar aí que a gente pronuncia o nome, os vendedores disseram assim, nossa, que horda de bárbaros chegaram aqui. Cara, eu vim aqui na Power Benidado, aqui no Tatuapé, que eu queria muito. Eu tinha visto no salão, mas eu queria ver de perto a GS900, cara. E ela tá aqui. Ficou bonita, cara, a moto. Tá cheia de tecnologia, coisa nova, tudo. E eu vim ver de perto. Queria andar, né? Não tem. E aqui, essa aqui é a versão Adventure. Dela. É, senhores, estamos vendo agora aqui como é que funciona a Lehmann. Agora é hora de aprender um pouco da suspensão dela. Você pode acessar o pulo dela, pessoal. Subiu a frente, velho. Ela sobe a suspensão pra você facilitar na hora... E olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, cara, mas eu achei bonito pra caramba esse farol novo dela. Agora é aquele momento. Agora é aquele momento. Não adianta. Ele quer falar que ele anda de Harley, mas ele é big trail, velho. Não tem jeito. Ele disfarça... Tá falando comigo? Não, eu tô falando com o público. Ele disse... Ô, Nicolas, eu vou te contar uma coisa. Ele tem Harley. Mas quando ele vai fazer qualquer viagem, pergunta a moto que ele vai. Qual que é que você vai, Cezinha? Eu vou pra big trail pra não sujar Harley, né? Tá vendo? Tá vendo? Esse monte de chroma aqui, ele é o maior trabalho pra limpar. Aí, ó. Tá vendo? No bolso. Agora o Cezinha vai sair de GS 1300. Deixa eu ver se combinou. Ah, combinou, hein? Você acha que combinou? Tá fechado aqui, ó. Tá. Levanta o pezinho, beleza? Eu já testo o quick shift dela. Mas legal, ele tá andando de GS e não tatuou a pé, velho. Esse é macho. Preciso de duas vitórias. Primeiro, ele chegou e não foi assaltado. Isso é a primeira coisa. Porque zona leste, zona leste não tem essas coisas. Agora me fala, o que você achou? Cara, a moto é muito arisca, muito forte. É forte? Ova, chama, puxa pai. Quarta motorzão. Bem, bem arisca, Cezinha. E levinha, Cezinha? Levinha. Eu andei no modo dinâmico, mas faz diferença porque corre... Vai, o motor fica mais arisco mesmo. Aham. Mas gostei sim, viu? É? Eu não quero falar nada, mas até a musiquinha aqui é meu bestão. Você viu o banheiro? Sim. Você filmou o banheiro? Você pode falar, cara. Tá com a cada um, você vai? Ah, não. Tô fumadinho, cara. É um entrevistão, é um espadrão, assim. Não, eu tô gostando, cara. Tô gostando. E outro? São meio-dia e tem café da manhã ainda. Tem café da manhã. E ninguém regula aqui. Ninguém fica olhando pra você pra caminhar, não. Ah, eu baneiro... Põe o meu bolso aqui e ninguém falou nada. Olha, já tá levando pra viagem. O banheiro não tinha respiro, assim, nada. Não. Eu não tive coragem de andar, mas pelo menos eu montei na GS 900, cara. E aí, vocês acham que combinou? Comenta aí. Cara, o Cezinha tá se entregando hoje. Não tem jeito, cara. Não pode ver que já senta, cara. É óbvio que aqui me chama muita atenção. É, mano? Ah, você gosta do brilho. Sim. Acho que isso aqui é feito em homenagem aos paredes dos donos, cara. Se não tem igrejinha no domingo, a gente vai buscar o que fazer, cara. E dessa vez é na estrada. E o lugar que a gente escolheu é a Cidade Fantasma, cara. Se liga aí que a gente achou uma igrejinha louca. Nós vamos até Itaquerida Serra. Nós vamos visitar a casa que o Lice Guimarães nasceu. Eu botei na verdade um celular pra mim. Em 1800 e... É, como que é? É o rolê gourmet que eu tava falando. Pô, eu falei no... Caraca, eu fiz o maior vídeo causando no Instagram. Falando de rolê gourmet. O que que nós vamos fazer? Não, mas esse é raiz. Não é um restaurante que todo mundo vai. Esse é um restaurante que eu descobri lá e vou levar os caras pra conhecer. Não é raiz. Não é... Nós não vai no Rancho da Tirolesa. Daí ia ser coxinha. Mas vai passar reto. Mas vamos passar no Rancho da Tirolesa. Vamos embora. Não é aquele lugar que os tomates são veganos e os tomates são criaturas veganos. Não, não, não. Lá é o italiano que, dependendo do que você falar, ele manda você ir embora. Aí sim. Dessa vez o destino é uma cidade perdida no meio do interior de São Paulo. Montamos um bondezinho pra começar a expedição Igrejinhas pelo Brasil. E a gente saiu com um bonde grande pra visitar essa cidade que foi esquecida. Mas nem tanto, né? Vamos montar o roteiro. A gente saiu de Jundiork e fomos sentindo, pegando a rodovia Luiz de Queiroz e sentindo Águas de São Pedro, passando por São Pedro. E aí, cara, chega a estrada mais bonita que eu já vi aqui em São Paulo, que é a rodovia municipal Elísio de Paula Teixeira. Cara, uma estradinha bonita. Olha o tamanho do bonde. E a gente foi curtindo esse visual todo, com toda a liberdade possível, né, louco? E pra chegar em Itaqueri da Serra, uma vila nascida em 1770, cara. E talvez um ponto de parada dos Bandeirantes. Cidade linda, cara. Chegamos em Itaqueri da Serra, cara. Itaqueri da Serra. Acabamos de chegar, um cara que estrada linda. Estrada bonitinha. E lógico que a gente chega na cidade. Quando a gente chega na cidade, a gente tem que visitar o quê, comandante? Visitar a igreja, depois o boteco. Primeiro reza, depois... Primeiro reza, a gente pede perdão. Fica com crédito. Aqui funcionou 100 anos. O meu bisavô veio da Itália, em 1888. Então ele chegou aqui no Brasil, chegou aqui. Ele foi trabalhar numa fazenda chamada Santa Clara. Lá ele funcionou... Naquele tempo, o forte aqui era café. Na lavoura de café. Em 6 anos, ele conseguiu dinheiro e ele comprou essa casa. Aqui ele montou um armazém de secos e molhados. Que tá como era desde... É, ele comprou a casa e ele que montou tudo isso aqui. Tem 100 anos. Os primeiros imigrantes que chegaram aqui... Falam de Portugal... Na década de 1780. Aí vieram os africanos... Em 1840. Provavelmente escravos, né? E, pra finalizar... Vieram os italianos. Em 1880. E também no quintal, ele montou um engenho... Onde funcionava pinga de excelente qualidade. E o povo da cidade vinha buscar pra vendê-la na cidade. Olha, acabava revendendo a presa. Ah, não, o pranfimbo. É isso, ó. Ah, é. Aqui foi uma casa muito alegre. Muito alegre. Sabe? O pessoal acabava o serviço, vinha pra cá... Ai, gente, aqui... Os meus filhos dizem... Eu escuto gente falar que os... Chega aqui e fala... Ai, meu bisavô, não sei quem, contava que vinha comprar aqui... E vinha aqui ver se tinha o nome. Muita gente acha o nome. Nossa, sim. Então eles vão tirar foto. Ah, é aquela festa, né? Então, da outra vez que eu vim aqui, tava comentando... A gente tava... Qual que é o nome do senhor mesmo? Valdomiro. Trateiro de Tuca. Seu Valdomiro Tuca. Seu Gilmar, ali tem um botequinho ali. Ah, então você tá... É que ele tá almoçando. E a gente ficou batendo um papo ali... A gente falou que tem um boteco... O Kiko tá doido pra tomar cachaça já, aquele bicho... O senhor vai lembrar. Ele abre daqui a pouco, ele abre. Ah, é? Aí veio uma senhora, uma peregrina, sentou. Falei, nossa, mas tá uma turma aqui, não? É, a conversa tá boa, né? A gente ficou batendo papo ali, um tempão. A vila não cresceu e hoje só tem 40 habitantes. O detalhe fica por essa igreja mais linda, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, cuja imagem veio de Portugal lá há dois séculos atrás, cara. A imagem da santa aí. A partir de Itaqueri da Serra, acabou surgindo a cidade de Itirapino. Itaqueri da Serra? Falou que aonde nasceu Ulisses Guimarães. Ah, você não sabe quem é Ulisses Guimarães? Dá o Google aí, pô. Ulisses, comida caipira. Você me enganou, cara, isso aqui não é vegano. Aí, mas tem gasolina, né? É gasolina, porque o carburador tava falhando. Pô, não tem comida vegana. Ah, meu Deus, Big 3. Matei mandioca. É, pô, olha. Depois de um rolezinho bacana, em uma cidade linda, com uma vila, né? Nada como dar um rango bem ao modo antigo, jeitão mineiro, nesse restaurante aí. Restaurante Ulisses, que leva o nome da celebridade local. Aqui o relógio, cara, aqui o relógio anda mais devagar. O relógio anda mais devagar. O dia é mais longo. Do cível, né? É, até aquela hora que a gente tem que, às vezes, parar e repensar um pouco na vida, né, cara? Parar de frescura do caramba, de ficar preocupado com besteira. E a gente tá mostrando as motonas, né? Você fala mais claro, olha aqui, ó. Simplicidade ali, ó. Agora nós vamos descer aquela estradinha de chão ali, ó. Ô, bonitão, o senhor tava na estrada, o senhor tava fumando esse vape, né? Eu senti o cheiro dessa desgraça lá atrás. Para a gama de ser chato, Arthur. Ele fala que dá enjôo, né? Ele me dá enjôo. Ele me sentindo cheiro. Você que é filha da puta, você sente o cheiro de barata? Eu não, ó. Eu sinto o cheiro de barata. Eu sinto o cheiro de barata. Então, que moto que ele tem? Que moto que ele tem? Ele também sente o cheiro e tem ralho. Vai tomar no olho e se eu toco. Mas você ficou enjoadinho? Você ficou enjoadinho? Não. Ô, Darwin, fala. Eu vou me dar, cara. Eu nem senti o cheiro lá. É, louco. Estamos acabando aí mais um rolê, cara. Espero que vocês tenham curtido. Se curtir, não esquece de dar o like e se considerar ser inscrito do canal. E fica a dica, cara. O que vale da vida é a vida que se leva, né? Vamos tentar pegar leve aí com a gente mesmo e viver cada minuto com a maior intensidade possível. Valeu aí, seus loucos. Até a próxima. Siga Los Contes.